Salve, salve galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo. É o seguinte, eu irei trazer para vocês caçador de preços baixos, que já está há muito tempo no canal. Está ligado que eu tenho mais ou menos esse quadro no canal, que eu trago bastante coisa para vocês em lojas, lojas, sites, Mercado Livre, Extra, Americanos, qualquer lugar, que eu vejo algo que esteja num preço bacana, que eu possa passar para vocês aqui. E lembrando que todos os links eu vou deixar fixados num comentário, porque não cabe tudo na descrição. Então eu vou fixar num comentário lá para vocês seguirem. O vídeo que vai ser bem rápido, para que vocês possam aproveitar e vai lá, olha no link, tá ligado? Para eu não ficar falando aqui o tempo todo no vídeo. E cara, eu quero agradecer a todo mundo aí, 15 mil de inscritos, eu estava pensando em desistir do canal, tá ligado? Porque o YouTube, infelizmente, está muita treta, está uma merda assistir o YouTube, infelizmente, ultimamente. Então eu estava pensando em parar do canal. Só que, mano, hoje, por exemplo, o Evaristo, eu fiz aquele vídeo mais cedo dos games with gold, e cara, eu, minha live vai acabar dia 28. Eu não iria renovar minha live, justamente porque também os jogos do mês que vem não me interessam muito, tá ligado? Então, cara, eu não vou me correr, me apertar com o dinheiro para renovar uma live para o mês que vem, quando ela acabar, justamente porque eu não tenho muito interesse nos jogos dos meses que vem. E também porque eu estou sem grana, tá ligado? Hoje, mano, eu fui pegar o ônibus para me trabalhar, quando eu bati o cartãozinho ali, não tinha saldo. O que eu tive que fazer? Eu tive que descer do ônibus e ir trabalhar a pé. Fiquei andando 40 minutos a pé para me trabalhar, velho, porque eu não tinha dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Então, mano, eu fui abençoado aí com o Evaristo, que me mandou uma live gold, mano. Olha só, velho. Então, cara, eu tenho que agradecer muito, cara, o canal, justamente por causa disso também. Tem várias pessoas que viraram meu amigo por causa do canal. Então, mano, eu só tenho a agradecer. E, cara, é injustiça até eu falar que eu vou desistir do canal. Mas é lógico, cara, é lógico. Eu não vou me dedicar tanto, mas sempre que eu puder, eu vou ver se eu trago alguma coisa bacana que vai somar, que vai agregar algo bacana, algum conteúdo bacana para você que está assistindo. Beleza? Então, chega de enrolação. Vamos ao vídeo aqui. Lembrando que tem muita coisa aqui. Eu vou deixar os links no comentário. Aqui, primeiramente, Sunset Overdrive, um dos melhores jogos que eu joguei no Xbox One por R$27,91. Super vale a pena. O segundo aqui, vamos ver aqui, é o T-Division, R$79,99. R$80,00 aí, na Americanas. Vamos ver aqui o próximo. O próximo aqui é no Walmart, aqui, o Halo 5 por R$29,90. O próximo é o Quantum Break, um jogão também. Eu zerei no Xbox One, fiz os Mild Games Corner. Curti muito, velho. R$41,99, R$42,00 aí. O próximo é o PES 2018 por R$159,90. O próximo é o Gears of War Ultimate Edition, R$29,90. E aqui, uma manete controle Xbox One e o P2, R$219,90. Mas tem uma no Mercado Livre que está melhorzinha do que essa aqui. Mas se você tiver manha, tiver meio com medo de comprar no Mercado Livre, então aqui no Walmart também está num precinho bacana. Só para o Mercado Livre, está melhor. Espera só um pouquinho que eu vou mostrar. E aqui, galera, são vários... Eu recomendo, eu até falei várias vezes aqui, não compre gift card, esse código de 25 dígios, de qualquer um. Então aqui, nesse vídeo justamente, você vai ter os links de onde eu compro, tá ligado? De onde eu recomendo. Então você, cara, pode comprar sem medo que não vai ter problema nenhum. São os mesmos gift card que eu compro aí quando eu preciso de usar alguma coisa. Eu compro sempre esses aqui. Então aqui um gift card de R$50,00 por R$49,90. Não é nem tanto por causa do valor, é sim por causa do link confiável. O próximo aqui é o controle Xbox One branco por R$216,00 e sem juros. Você pode parcelar, velho, sem juros e com frete grátis. Então às vezes o que está lá está R$219,00 e ainda tem frete. Esse está R$216,00 branco e não tem frete e não tem juros. Você pode parcelar em 12 vezes, cara. R$12,00 de R$18,00 aqui sem frete. Então está bem bacana esse preço aqui, velho. E aqui é a mesma coisa, só que é o preto. R$213,90, também com frete grátis e sem juros. Aqui um HD da Seagate de 4TB. Para quem é mais ousado, tá ligado? Quer comprar um HD já super potente. Então 4TB é mais do que suficiente, eu creio, né? Só que é R$497,00, mas é R$500,00, mas vale, vale, porra, sensacional. Vale sim, mas caso você queira comprar um mais barato, tem mais opções que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui é a mesma coisa, no caso aquele de R$497,00 é o que mais foi vendido. Olha só, esse daqui, o vendedor tem 18 mil vendas, tá ligado? E esse daqui foi 207 vendidos desse produto aqui, de R$497,00. Esse aqui é um vendedor já mais um pouquinho abaixo, mas também é confiável. Por que não? O cara tem mais de 1.050 vendas no mercado livre, qualificação super positiva. E desse produto aqui, ele tem 17 vendidos. Só que a diferença de valor aqui é a diferença de alguns reais, tá ligado? Mas caso você queira comprar, qualquer um que você comprar, vai ser satisfatório para você. Vai ser um vendedor bom, um vendedor de boa qualificação aqui no mercado livre. O próximo, vamos ver aqui, é um HD de 2TB agora, novo, da Seagate. Eu recomendo várias vezes para ele, recomendei também para um amigo meu, foi o Leo Ramesh, que comprou esse link aqui e eu comprei também. Só que quando eu comprei, eu comprei de 1TB, eu demoro, eu poderia ter comprado de 2TB de uma vez, R$309,00. Eu paguei R$251,00 em 1TB. Então, eu recomendo comprar de 2TB, logicamente. E aqui tem um gift card de R$60,00, caso você tenha o costume de comprar na live americana. Por exemplo, o novo Call of Duty, ele está R$229,00, R$200,00 e alguma coisa na live BR. Então, eu comprei ele, eu comprei não, o Neil Hayden comprou ele, eu comprei o gift card e mandei para o Neil Hayden, que eu compartilho conta com ele. Ele me mandou o dinheiro. Por R$209,00, esse gift card de R$60,00. Então, você já economizou R$20,00, comprando esse gift card para comprar na live americana. Se você tiver dúvida de como comprar na live americana, eu te ajudo aí depois, beleza? E aqui também um gift card de R$25,00 por R$88,00. São os gift cards também que eu costumo comprar para aproveitar as promoções aí que estão na live americana. E aqui o próximo, vamos ver aqui, é um gift card de R$10,00 por R$37,90. Costuma ter bastante coisa em R$10,00, bem bacana na live americana. Por exemplo, o Batman Arkham Knight, na última promoção, estava R$10,00 lá. Ou seja, vai pagar R$40,00 no Batman, por exemplo. E aqui um gift card de R$30,00. Só que aqui tem uma relevância aqui, ó. Esse daqui está sem juros. Se você gosta de comprar e parcelar, esse você vai pagar R$33,60, mais sem juros no parcelamento. Mas se você quer comprar a vista mesmo, então compra aqui, é da mesma loja. R$29,99. R$30,00 vai pagar R$30,00 mesmo para você assinar Game Pass, por exemplo, tá ligado? Só que aqui ele tem juros. Se você for parcelar, ele vai dar quase que mais caro do que esse daqui. Esse daqui deu R$33,60, mas é sem juros. Você pode parcelar em 12 vezes, é que não vai ter juros, não vai subir. Vai ficar exatamente R$33,00 e pouco. Esse daqui, se você parcelar, ele vai subir muito mais do que R$29,00. Muito mais do que R$33,00, por exemplo. Então aqui agora, o próximo da lista aqui, é o mais barato que eu achei, que a galera sempre pede. É o Call of Duty Black Ops 3, R$145,90. Foi o mais barato que eu consegui achar. E aqui o próximo da lista aqui, é o Forza Motorsport 7, também. O mais barato que eu achei, é R$149,59. E aqui o Guias of War 4, hoje em dia, o mais barato que eu consegui achar também, foi o R$49,90 aqui. Lembrando que ele tem todos os outros guias lá. O 1, 2, o 3, o Judgment e o 4, por mídia físico. Os outros são por download, beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui. Vou deixar todos os links fixados nos comentários. Então não esqueça de olhar lá, para você aproveitar, caso você tenha interesse em algum desses itens aí do vídeo, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, é nóis. E fui. E muito obrigado por estar aí comigo nessa batalha, tá ligado? Até isso aí. Tamo junto. É nóis. E fui.